Fala pessoal, preparados para molhar a lâmina com raticida, velho? É isso mesmo. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre uma das armas mais incríveis do jogo. Eu falo das adagas ferroens da aracne, cara. Maluco do céu! Essa é a minha arma atual, uma das minhas favoritas pra falar a verdade e eu não consigo descartar a danada de jeito nenhum. A galera tem me perguntado, né? Kalil, você viu aquela arma do veneno? Como que pega aquela arma embebecida e tal? Então eu resolvi fazer o vídeo aí só pra mostrar pra vocês aí, quem tem a dúvida e tal. Eu sei que já vai aparecer nego aí comentando do tipo Mas não é só matar um mercenário? O que tem de mais nesse vídeo? Porra, meu! Sim, é só matar um mercenário. Mas tem muita gente comprando ainda o game, até porque ele é novo, né? E às vezes a galera tá olhando os vídeos, vê a arma tal no YouTube e não sabe como que faz ou o que tem que, né? Procurar pra encontrar aí a peça, a arma, enfim. Esse vídeo é pra quem tem essa dúvida, beleza? Se você já tem a arma, meu, vai caçar javali, velho! Matar mercenário, sei lá, mas não fica pesando aqui não, ok? Beleza! Bom, como já cantei o ouro, né? Vamos lá! Essa é mais uma arma única no jogo que você não consegue procurando em lugares específicos no mapa. Então, se você tá procurando em baús, tal, ruínas... Mano, esquece! Ela é uma arma dropada por mercenário. Logo, cara, como sempre falo nos vídeos, depois que você chegar aí no nível 30, 25 e tal, sai pelo mapa dilacerando gostoso todo tipo de mercenário, meu. As melhores peças, né? E armas dropam desses caras e a partir do nível 30 aí. Como fazer pra que eles apareçam? Mano, é muito simples. Chega numa cidade cheia de gente e mete o terror, cara. Sai matando NPC inocente feito louco que, quando você menos imaginar, né? Você vai estar cercado por trocentos mercenários. Bom, uma hora ou outra vai aparecer pra você o mercenário de apelido Otecelão. Olha só o cara aí, meu. Não dá pra confiar, né? Nem afirmar que no jogo de vocês aí o nome vai ser Nicasius, que nem no meu. Porque, bom, a gente já tá ligado que variam muito, né? Mercenário varia muito nome, sexo e tal. Ele apareceu pra mim com o nível 36, tá? E o nível que me foi exigido na época também pra usar a arma era 36. Nota que ela tá impossibilitada de uso pra mim, porque quando eu enfrentei o cara eu não tinha esse nível aí, tá? Sobre a localização, galera, não se preocupem, tá? Basta vocês marcar o mercenário ali naquele recurso acompanhar que ele vai aparecer visível no mapa pra vocês. No meu caso, ele estava lá em Messara, né? E o cacete foi grande, mano. Sem trocadilhos, por favor. Com o rosto recheado de cicatrizes, aparência pálida e olhos turvos, alguns diziam que Nicasius, Otecelão, era um cadáver ambulante, deixando em seu rastro uma trilha de hordas morimbundas de corpos. Então, mano, o cara é terror. Bora lá fazer o terror na vida dele, mano? Demorou. Galera, não esqueça de deixar aqui o seu like também pra dar aquela força. Já estava esquecendo, né? E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada. Se gostar, se inscreva. Junte-se a nós. É um prazer você aqui. Bora lá. Ai, caramba. Eu já estava esquecendo de mostrar os atributos, velho. Caramba, vamos lá. Ó, essa arma, galera, como vocês já viram aí, né? Na capinha, na tumba, enfim. É uma arma lendária, tá? 13% de dano de assassino, perfeito. Pra mim, eu adoro esse set. 20% de dano de veneno, incrível. E o seu entalhe especial, galera, é dano da arma se torna dano de veneno. Pelo amor de Deus. Esse é um dos entalhes que eu mais queria no jogo, né? E finalmente agora consegui. Bom, vamos por partes. Vamos lá enfrentar o velhão aí. Ó, galera, ele tá caminhando ali, ó. Caramba, já tem uns caras tretando aqui na frente. Aí, pronto. Bora lá. Galera, cuidado com esse maluco. Porque ele está com essa arma zica, tá ligado? Ele taca aí, ó, tá vendo? Bomba de veneno. E é muito rápido. Essa arma em si, né, ela deixa o personagem, tanto os NPCs quanto você, quando estiver usando ela, veloz, cara. Os ataques com essa arma são ataques velozes. Então, obviamente, que o Nicasius é zica, mano. Então, cuidado. Ó, tá vendo, ó? Olha ali a minha vida. Ele me acertou. E eu já, isso, a minha vida tá comendo, né? Sem ele me relar. Porque eu estou com veneno. Estou envenenado. Então, cuidado, galera. Ó, tacou veneno de novo. Cai fora. Vai lá. E senta o sarrafo no cara. Aqui eu não penei tanto, galera. Porque eu já estava no nível 35, tá ligado? Tentem enfrentá-lo, pelo menos, estando no nível 34. Mais um pouquinho. E pronto, mano. Já era. Aí tinha uns intrometidos aqui, ó. Mas tá só olhando. Basta executar. E finalmente, aí, conseguir uma das armas mais legais do jogo, cara. Ferroins de Aracne. Galera, e é isso aí, velho. Depois que você matou o danado, basta você entrar no seu inventário. Ela vai estar disponível, né? No meu caso, eu não pude testar logo de início. Porque eu não estava, né? Naquele nível aceitável pra ela. Mas assim que eu consegui, fui lá e peguei pra testar. Outro detalhe, galera. Que ela é um complemento excelente pra aquele traje venenoso, tá ligado? Já trouxemos aqui no canal o vídeo de como você conseguir. E se você já tem ela, mano, equipa com esse traje que é só alegria. É veneno pra todo lado. Se você ainda não tem, olha o cardzinho passando aqui, meu. Dá uma espiada, vai lá. Pega esse traje que vale muito a pena também. Bora lá? Descer o sarrafo? Matar todo mundo e encher a galera de chumbinho, mano? Pois é. O bagulho é veneno e vale. Bora lá. Galera, saca só, meu. O bagulho mata mais que só da cáustica, velho. Olha só o que regaço, né? Que ele faz. Você simplesmente relou no inimigo, já era, mano. O cara tá contaminado. E vai sofrer as consequências por ter aparecido no seu caminho. Fato. Saca só como ela é peculiar, galera. Olha só. Logo de cara, né? Ela mais lembra aí um sabre dos Power Rangers. Foi o que me pareceu aí à primeira vista. Mas depois que eu aproximei bem dela, cara, eu fui ver o quanto ela era ainda mais incrível. Ela é toda moldada em prata, provavelmente, tá ligado? No formato de uma aranha, velho. Olha que loucura. Por isso o nome Aracne, né? Muito, muito terrível. E incrível ao mesmo tempo, tá ligado? O mais bacana, galera, é que tipo assim, se você não curte adagas, né? Não curte arma pesada, espada. Meu, não importa agora. Porque com o entalhe, né? Olhem só. Notem aqui as informações, né? Nós já vimos até. E ela tem ali aquele entalhe de nome. Dano da arma se torna dano de veneno. Mano, se vocês olharem ali na listagem, né? Essa opção agora está disponível pra você colocar em qualquer outra arma. Mano, eu gosto muito dessa espada aqui, pessoal. Então, por isso, eu coloquei nela, eu gravei nela esse entalhe. Resultado? Veneno pra todo lado, fi. Veneno pra todo lado. O bagulho é doido. O bagulho é doido. E assim, na boa, eu não largo mais. Sério. Eu posso até pegar uma arma de fogo, depois testar. Até porque o pessoal me cobra muito disso. Mas depois que eu peguei essa arma de veneno, esse entalhe. E consegui colocar em outras armas que eu gosto, cara. O Kalil é uma cobra na Grécia, velho. Só veneno pra todo lado. Mas e aí? Vocês gostaram, pessoal? Vocês queriam, né? Descobrir como pegar isso aí. A galera que não sabia e tal. E tá aí o vídeo, meu. Espero que seja de ajuda pra quem estava com a dúvida, tá? Quem já tem a arma, velho, bom proveito. Desce o sarrafo mesmo, porque vale a pena. Não se esqueça que temos um grupo no WhatsApp do canal. O link tá na descrição. Junte-se a nós. É um prazer também que você esteja lá. Pra gente poder trocar ideia diariamente. Geralmente o YouTube, né? Sabe como é que é? Ele não avisa, não manda notificação. Lá, religiosamente, o Lil avisa, velho. Quando tá saindo live, quando sai vídeo novo, né? E outra. A gente tem um pessoal lá incrível. Gente boa que me ensina a jogar pra falar a verdade, meu. E eu sou muito grato a todos vocês aí do grupo, pessoal. Então, é isso aí. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!